É o Senhor, e por ti eu te louco Na cidade do nosso Deus, Deus te abençoe A alegria de novo, a fé é o Senhor A alegria de novo, a fé é o Senhor, e por ti eu te abençoe A alegria de novo, a fé é o Senhor, e por ti eu te abençoe A alegria de novo, a fé é o Senhor, e por ti eu te abençoe A alegria de novo, a fé é o Senhor, e por ti eu te abençoe Pois só tu és o Deus eterno, e por ti eu te abençoe A alegria de novo, a alegria de novo, a fé é o Senhor, e por ti eu te abençoe A alegria de novo, a fé é o Senhor, e por ti eu te abençoe A alegria de novo, a fé é o Senhor, e por ti eu te abençoe A alegria de novo, a fé é o Senhor, e por ti eu te abençoe A alegria de novo, a fé é o Senhor, e por ti eu te abençoe A alegria de novo, a fé é o Senhor, e por ti eu te abençoe A alegria de novo, a fé é o Senhor, e por ti eu te abençoe A alegria de novo, a fé é o Senhor, e por ti eu te abençoe E o dia da tarde mesmo Nos avançam, oendo E vamos... Sim, com menos A força, a força, a força E a força, a força E se o seu emprego E a força E a força Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Jesus Cristo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Aleluia 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 Sobe! 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 Aleluia 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 Aleluia